Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e hoje vamos falar da banca Iades. Já vou deixar aqui aquele pedido para vocês, todo mundo compartilhando aqui o link, deixa o like aqui para a gente, porque é muito importante, o próprio YouTube consegue distribuir mais o nosso conteúdo, as nossas aulas para vocês, quando entendem que está tendo uma interação. Então vou pedir uma troca, não custa nada, deixa o like aqui para a gente já nesse vídeo de agora. E também se inscreve aqui no canal, a professora Fabiana Firmino, no canal Pedagogia para Concurso. Se inscreve aqui nos dois, porque é importante para você receber as notificações de conteúdos, temas relevantes que a gente vai colocando aqui também, às vezes até sem avisar lá nas nossas redes sociais. Então por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada, vocês que estão aqui comigo, vocês que estão chegando agora. Obrigada pelo carinho, pelo reconhecimento, muitas e muitas mensagens. Mais uma semana em que eu tive muitas e muitas mensagens de aprovação aqui dos alunos, alunos sendo aprovados no nosso país inteiro, isso é muito gratificante. Então é muito bom, é esse combustível que eu venho sempre aqui, com esse combustível, com esse gás todo para apresentar novos conteúdos para vocês. E hoje não vai ser diferente. E o que aconteceu aqui com esta banca IADS, tá? Primeiro que quem está estudando conhecimentos pedagógicos pode acompanhar com certeza o vídeo de hoje, porque nós temos aqui temáticas dentro da nossa área da educação que sempre são cobradas nos nossos concursos. E é muito importante a gente fixar, exercitar e revisar cada vez mais esses conteúdos. Então fique comigo até o final. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esta banca já fazia um tempo que ela não pegava ali provas da nossa área da educação, tá? Então ela ficou um período ali sem ter essas provas, aplicando sim para outros cargos aí. E agora que voltou. Então nós temos, por exemplo, hoje a Unidef aqui de Brasília, também tem outros concursos. Ela pegou também mais um aqui essa semana que saiu. Enfim, ela está voltando, né? Então essa análise que nós temos hoje é fundamental você entender que as questões, elas são questões mais antigas, tá? Não tem como a gente inventar a roda aqui para vocês, não é isso e isso. Mas nós vamos fazer aqui um panorama, né? De como ela cobrava e ali dentro disso eu acredito que não vai mudar muito, tá? Mas pode ter sim algum tipo de mudança. Então nós temos questões mais antigas, mas a gente vai lembrar também que esta banca, ela vem ali da Fundação Universa, né? Funiversa. E as questões também são antigas, né? Da Funiversa, então eu não coloquei aqui porque eu justamente peguei só desta banca e alias. Mas dá sim para a gente poder analisar, tá? Principalmente com bancas parecidas para a gente poder exercitar também, né? Para cada vez mais a gente chegar nesse ponto, né? De equilíbrio. Ah, eu acho que essa banca vai seguir esse estilo, então vamos estudar sim. Resolver questões nunca é demais, tá? Então isso eu não posso deixar de falar. Gente, acabou questões da banca Iades e o seu concurso é esta banca. Ok, resolva todas dessa banca e passe para as outras, tá? Não deixe de resolver questões. Porque é assim que você vai fixar o conteúdo, vai conseguir memorizar mais, né? E ter mais também exemplos de como aquele conteúdo que você estudou pode ser cobrado. Então não deixe de resolver questões também de outras bancas nesse caso aqui, tá bom? Bom, simulado então, banca Iades, né? E aqui também a gente vai fazer essa análise, né? Desta banca que ficou um tempo aqui sem pegar concursos da nossa área de educação. Como vocês sabem, Fabiana Firmino, né? Muita gente não me conhece, muita gente está chegando agora. Aqui esse material está na descrição do vídeo para vocês, então vocês vão baixar, né? Vamos fazer a leitura aqui, é uma apresentação minha, assim também como o sumário aqui para vocês analisarem. Porque esse material vai servir como um material de consulta, né? Tá? Para vocês. Bom, perfil aqui da banca Iades, tá? As provas, elas são realizadas por essa banca. São consideradas difíceis, portanto é preciso se dedicar com afinco aos estudos, né? Quando a gente coloca assim, são colocadas... É um conjunto do todo, tá? Só para vocês entenderem. Por exemplo, às vezes o aluno está estudando, né? A parte do seu edital, os conteúdos do seu edital, ele está estudando, fixando, fazendo seus resumos, resolvendo questões. E às vezes ele pega ali questões, por exemplo, na modalidade certo e errado, que é mais rápido, né? Não fácil, mas rápido de poder concluir. E ali ele faz, dentro da sua preparação, ele acaba se perdendo, muitos desses candidatos, em relação a esse cálculo de tempo, né? Se ele está estudando só com essa modalidade, questões, então sobrou mais um tempinho para ele poder fazer a redação dele, né? E aí, tudo isso você precisa calcular durante a sua preparação. As questões da Banca e Hades, né? Ali de múltipla escolha, elas vão trazer ali em algumas, determinados textos mais extensos. Isso não quer dizer que são difíceis, né? Tão difíceis assim. Sim, alguns nós vamos encontrar, né? Essa dificuldade. E outros são textos simples. Mas, por ser um pouco mais extenso, já tira o nosso tempo, né? Ali da hora de resolver a prova, né? Ali de acordo com a quantidade de horas que foi colocada no edital. Então, isso pode impactar na hora de você fazer a redação, sobrar menos tempo. Então, tudo isso você tem que calcular. Então, numa forma geral, o conjunto do todo, saber também detalhes dos nossos documentos oficiais, né? Tudo isso faz parte aqui desse conjunto de a gente colocar. É, essa banca, ela vai cobrar, né? De uma forma ali, um grau a mais, exigir um grau a mais de conhecimento do aluno. Principalmente nesse todo, que envolve tempo, envolve a atenção. Às vezes o tempo, o texto é simples. O conteúdo é simples. O aluno sabe. Mas, como ele deixa ali extenso, o aluno, às vezes, lê muito rápido e acaba errando. Então, esse é o conjunto, né? De você entender que, para resolver questões desta banca, você precisa ter mais atenção. E aí, vai aqui enquadrar nesses pontos que a gente coloca. Ah, é mais difícil, é mais tranquilo. Então, isso vale a pena analisar, tá? Então, assim, as questões costumam ser direcionadas ao cargo em disputa, tá? Isso a gente viu também nas questões, né? Que já passaram, anteriores, em relação a técnico, em assuntos educacionais. Mas, gente, se o edital tem partes específicas de pedagogia empresarial, a gente viu que a banca investe bastante na prova dentro desses conteúdos. Então, assim, um erro, nossa, que acontece muito e que eu vejo os nossos alunos cometendo. Bom, o aluno está estudando para tal concurso. Ótimo, está estudando, que beleza. E sai um concurso, né, parecido. Ah, eu preciso, porque também é uma chance. E o edital, ele não tem muito a ver com o edital que você está estudando dentro da nossa área da educação, porque isso acontece muito. Mas o aluno fala, não, eu vou fazer porque vai ser bom e tudo. E aí, quando ele chega nessa, né, que seria aqui o caso da Iades, né, e que no edital tem muita parte de pedagogia empresarial, né, a parte lá de chave nato, o aluno, ele vai e erra muito. E ele fala, ah, não, mas eu estudei, como que pode tirar uma nota muito baixa? Porque ele acha que vai aproveitar os conhecimentos, um pouquinho desse edital aqui, de pedagogo ou de professor, vai aproveitar para esse cargo. E, na verdade, o edital está bem explícito, né, que o cargo é esse, é um outro ambiente, apesar de ser dentro da área da educação, é outra função. Então, assim, o aluno acaba confundindo, sabe? E eu acho isso um ponto muito fundamental para o aluno decidir para onde que ele quer ir, né? E aí, quando sai, inclusive, o edital daqui, da Unidef, no início eu já falei, gente, olha, você tem que pesar aqui, né, se você está estudando para esse e vai fazer esse, coloque na balança, porque é muito importante você saber exatamente, porque você tira o foco de um e de outro, né? Então, acaba que acontece muito pela demanda, sabe? Você vê uma quantidade de gente, todo mundo ali prestando esse concurso e aí muita gente ficando ali justamente nessa média, né, na média para baixo. Porque a par de pedagogia empresarial não estudou muito, achou que ia aproveitar tudo do outro edital para esse, na verdade, as questões vão ser poucas, porque o cargo é outro. Então, isso aqui eu observei muito, tá bom, em relação à banca Iades, tá? E aí, nós temos aqui a questão da prova ser de múltipla escolha, tá? Costuma, sim, ser aqui de cinco alternativas. Cada estado também, né, a banca, ela tem ali a sua flexibilidade, né, de colocar como que vai ser o edital ou não, tá? E aí, em algumas provas, a Iades solicita, candidatos escrevam pequenos textos ou redações. Então, a prova discursiva costuma aparecer também aqui, tá? Dentro da banca Iades, tá? Quando for cobrar, tá? Os conteúdos. Um dos pontos marcantes é que o seu perfil oscilante, tá? Quase sempre pende para o lado das bancas organizadoras mais difíceis, como, por exemplo, a FGV, o SEBRASP. Quando eu falo SESP e SEBRASP, vocês vão ver, inclusive, o meu livro, né, que eu fiz de mais de 500 questões da banca SESP, tem muitas questões, são múltipla escolha, né? Porque em determinado estado, a banca, ah, não, aqui aplica múltipla escolha, aqui sempre no DF é certo ou errado. Mas aqui a gente está falando dentro desse sentido de múltipla escolha aqui da banca SESP. FGV, eu vou incluir aqui também a FCC, tá? Banca, a MEOSC também, você pode fazer essa relação, resolver muitas questões dessa banca também, tá? E a VUNESP, como a VUNESP oscila muito em relação a algumas provas, são bem objetivas, mesmo sendo de múltipla escolha. Tem apenas um texto ali, simples e muito claro e objetivo. E tem outras da VUNESP não, como, por exemplo, um cargo de coordenador que ela fez o ano passado, a prova super extensa, né? Mas a VUNESP dá para você também fazer essas questões, resolver, fazendo aqui a relação, tá? Mas você nunca vai esquecer dessa parte do seu edital. Se o seu edital tem pedagogia empresarial, vá resolver bastante questões de institutos federais, por exemplo, em que tem ali o cargo técnico e assuntos educacionais. Aí você vai achar melhor, sim, os conteúdos, né, sendo encaixados ali com o seu edital, tá? Costuma ter muitos textos nas questões, né, pelo menos as questões antigas, né, ela não pegou mais. Vamos ver como que vai ser aqui nesses próximos anos, tá? Agora que ela está voltando para a nossa área da educação, tá? Ela faz, sim, essa relação dos temas de atuação do cargo, né, cobrando de uma forma interdisciplinar. E a gente vai ver isso, inclusive, nessas questões, então é importante o aluno saber desse tema, porque senão ele poderia errar mesmo a questão sendo muito específica que está cobrando isso. Mas essa parte interdisciplinar também vai fazer muita diferença aqui, tá bom? Na hora da aprovação. E a distribuição dos conhecimentos, ele costuma ser assim, ela não costuma focar muito, por exemplo, aqui é o edital, né, grande e tal, e aí ela, quando sai a prova, chega o aluno e fica naquela tristeza. Ai, meu Deus, estudei tanto isso e não cobrou. Aqui, pela análise que nós fizemos, o que estava no edital, ela consegue, sim, tentar colocar o máximo possível, mesmo que seja de forma interdisciplinar, tá? Então, até o momento, nós não vimos isso acontecer, tá? Um dos segredos aqui é dominar bem a Banqueades, não só a Iades, né, gente, ou qualquer outra banca, tá bom? E resolver muitas questões, ainda mais que forem questões comentadas, né, como é o que acontece com os nossos materiais, inclusive os nossos livros, tudo isso que a gente coloca para vocês, os nossos alunos da sala pedagógica, então, né, que tem acesso ali a muitas questões comentadas, porque isso facilita bastante, tá bom? Então, vamos analisar aqui algumas questões, tá, que essa banca já cobrou em relação aos nossos conhecimentos pedagógicos, e aí, sim, eu trouxe temas como avaliação, como o PPP, como a nossa legislação maior, que é a LDB, né, trouxe temas específicos para você entender que, ah, do cargo, ela vai, sim, trazer pontos específicos, como, por exemplo, ela aplicou aqui a prova de contato temporário no Distrito Federal em 2014, então, ela cobrou pontos importantes do nosso Currículo de Movimento, que é a base, né, do nosso sistema aqui do DF, assim como cada estado tem o seu currículo, então, assim, são pontos, né, que sempre vão estar de acordo com o que eu falei aqui em relação a esse perfil, né, que eu consegui traçar aqui da Banca Iades, tá? Não tem nenhuma questão aqui que eu fiz, elaborei de acordo com, né, ah, o estilo da Banca Iades, não. Então, eu coloquei aqui só questões, realmente, que já foram cobradas pela Banca, tá bom, para a gente analisar. Bom, diversas teorias buscam explicar os processos de desenvolvimento e aprendizagem humanos, tá? Uma dessas teorias considera que a aprendizagem decorre da relação estímulo-resposta e das consequências das ações praticadas, tendo como objetivo a aquisição de novos comportamentos ou a modificação, né, dos comportamentos aqui dos já existentes. Os aspectos descritos estão coerentes com as teorias. Bom, aqui, não poderia deixar de abordar, né, teorias da aprendizagem, o básico curricular da aprendizagem, teorias da educação, são várias nomenclaturas, né, em que os nossos editais da educação vão tratar aqui as nossas teorias da aprendizagem, né, e aqui a Banca Iades também, ela colocou aqui, esta é uma prova, né, que foi bem mais objetiva, curta, só perguntou aqui em relação ao ponto importante, né, sobre a teoria, e aqui ela abordou, né, estímulo-resposta, né, quando a gente vê estímulo-resposta, a gente vai lembrar, inclusive, da nossa maratona semana, teorias da aprendizagem, que foi um sucesso. E, gente, esses vídeos que eu expliquei, cada uma das teorias mostrando a parte prática mesmo, também, isso deu um norte para o aluno muito importante. Então, hoje, esses vídeos estão apenas na sala pedagógica, mas vocês que estão acompanhando a gente aqui, vocês sabem que vocês podem acompanhar a gente de uma forma gratuita também, né, e isso vem colaborando muito com a aprovação de todos vocês. Então, não deixe de seguir a gente, tá bom? E, quando fala estímulo-resposta, a gente vai lembrar aqui das teorias, justamente, a letra A, né, gente? Comportamentalistas, né? Não aqui, no caso, maturacionais, não, psicanalísticas, fenomenológicas, interacionistas, não. A gente fala do comportamentalismo, o nosso behaviorismo, que nós já estudamos bastante aqui, tanto ao vivo, de forma gratuita, como também nós temos lá na nossa sala pedagógica, essa relação estímulo-resposta, de poder modificar ali, né, esse comportamento, o próprio nome já diz. Então, aqui está, sim, de acordo com a teoria comportamentalista, como nós já estudamos bastante. O enunciado foi muito claro e objetivo. Essa seria aqui uma questão, né, de fácil assimilação e compreensão, né? Você conseguiria aqui, pelo enunciado, já descartar as demais e já partir direto aqui para a teoria comportamentalista, tá? Então, assim, a gente consegue ver que muito, como eu falo assim, às vezes o enunciado, os textos, não são difíceis, mas são textos simples, claros, objetivos, mas dependendo ali da situação, se tiver também no finalzinho da prova, né, com aquele mar que é incorreto, o aluno acaba caindo também, porque já vem ali de ler a prova inteira. Então, isso que a gente precisa se atentar, tá bom? Preste atenção aqui na segunda, tá, que a banca aplicou lá na Bahia. Para o desenvolvimento de projetos pedagógicos nas organizações, várias estratégias podem ser utilizadas, tais como painéis, as aulas expositivas, as simulações, as dinâmicas, né? Tais estratégias devem ter como base a aprendizagem, tá? A ciência como foco nos adultos, conceito amplo que se refere à educação continuada, com base no exposto a sinal alternativo que indica essa ciência. Qual seria a ciência, tá? Aqui no caso, né, ela dando elementos fundamentais, como por exemplo, foco nos adultos. E aí, inclusive, na questão 1, ela colocou aqui, né, estímulo-resposta dando bem, de uma forma bem rápida, né, bem curtinha, né, o tchan, digamos assim, né, dá a resposta para você poder ter aquele insight, como diz aqui na teoria gestalt, e aqui colocou também, de uma forma curtinha, foco nos adultos. Foco nos adultos, a gente vai lembrar o quê? Da sociologia, filosofia, psicologia ou andragogia, né, ou a pedagogia. Foco nos adultos, nós estamos falando com certeza aqui da andragogia, que é justamente também um dos pontos que já estudamos bastante aqui, né, tem uma aula só de andragogia, já falei também sobre, tem uma aula da EGE, Educação de Jovens e Adultos, nós estamos falando aqui justamente relacionada à parte da legislação, né, mas o foco está no adulto, então por isso que a gente sempre vai lembrar também da preocupação do profissional da educação fazer uma aula, né, trabalhar com esse aluno de acordo com a sua especificidade, né, e não aproveitar o que ele já tem para poder aplicar aqui para esse público específico, porque não vai funcionar, né. A questão de poder, o foco estar nesse adulto é levar justamente em consideração, na hora de conduzir o processo de ensino-aprendizagem, levar em consideração ali as especificidades, né, e tudo isso que faz parte da realidade, né, ali dos participantes. Então nós temos aqui com certeza foco nos adultos, né, a questão da andragogia também. Bom, aqui, né, já não é tão curtinha assim a questão, então vamos lá, uma questão mais extensa, né, que o aluno tem que prestar bastante atenção para não cair. A educação integral nas escolas públicas do Distrito Federal está fundamentada nos seguintes princípios, integralidade, intersetorialização, a transversalidade, diálogo entre escola e comunidade, territorialidade e trabalho em rede. A esse respeito é correto afirmar que o princípio da transversalidade deve ser entendido como um princípio que busca. Opa, então aqui o que a banca fez, né? Ela quer saber do princípio da transversalidade, tá bom? E aqui a banca trouxe ali no enunciado a situação da educação integral, né, trabalhar o todo, né, nessa parte de integral mesmo, integral o indivíduo de uma forma globalizada. E aqui a banca está falando justamente do documento bem específico do Distrito Federal, que é o nosso currículo, e que traz, assim, esses princípios dentro dessa educação integral, ou seja, que vai envolver o todo no sentido de trabalhar aqui dentro da instituição, dentro de trabalhar junto com o aluno, e a importância de envolver, né, várias ações para que, de fato, essa educação integral, né, o todo, aconteça. Então vai envolver, sim, onde a escola está inserida, né, essa questão de onde está, o diálogo com a comunidade, o trabalho em rede, sim, as parcerias, tudo isso vai influenciar na situação de trabalhar o todo, né, que é a questão integral. Então é isso aqui que a banca está pedindo. E dentro desses princípios, nós temos o princípio também da transversalidade, que também já é tema aqui também das aulas específicas que eu já dei para vocês. E aí aqui está falando, né, esse princípio da transversalidade, ele busca o quê? Então vamos ver o que ele busca, tá? Dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, organizando o trabalho pedagógico de forma equilibrada para o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Bom, aqui o item trouxe o todo, inclusive todas as dimensões cognitivas, sociais, né, aqui, afetivas, psicomotores. Aqui, esse item está falando, de uma forma específica, sobre a integralidade, tá? O princípio da integralidade. E não seria o da transversalidade, que é o que está buscando aqui o item, tá bom? Então aqui, daria para a gente descartar nesse entendimento, né, lendo e fazendo essa reflexão. Ou também está exatamente esse conceito no documento, né? Esse conceito aqui está relacionado ao princípio da integralidade, mas a gente conseguiria, assim, analisar, porque aqui está falando sobre o aspecto global, tá? Asegurar, no âmbito do governo, a articulação entre as diferentes políticas públicas, tais como as relacionadas a projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos, né? Aqui está falando da questão intersetorial, né? Aqui dentro dessa questão intersetorial, e que deve existir, sim, essas políticas públicas, que vão agendar aqui, juntamente com esses setores esportivos, culturais, trazer isso para os nossos alunos, né? Projetos que esses alunos podem, sim, poder participar. E isso envolve, sim, essa questão intersetorial, tá? A escola não é uma ilha, ela está aqui dentro de um determinado território, e essa questão intersetorial pode trazer muitos benefícios, né, para o desenvolvimento como um todo, aqui no sentido da educação integral. E esse princípio aqui é o princípio, né, que tem em relação à intersetorialização, porque vai envolver aqui, né, vários setores. Então, também daria para a gente poder descartar dessa forma, né? Transformar a escola em um polo de trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas populares. Quando fala assim, vamos pegar a escola e transformar em um polo de trocas, e fala aqui também sobre o diálogo, aqui se refere ao princípio, tá bom? Do diálogo aqui, né, escola e comunidade, tá? Dessa transformação aqui, desses dois, que inclusive estaria aqui, né, diálogo entre escola e comunidade. Romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um rico laboratório de aprendizagem, pois reconhece que a educação não se restringe ao ambiente escolar, e pode ser realizada nos mais diversos espaços sociais. Aqui nós estamos falando, né, da territorialidade, tá bom? Romper com esses muros escolares, né? Aqui não é só nesse território, é romper, é expandir, tá bom? Aqui está falando sobre essa questão da territorialidade. Vincular a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos, da comunidade, a partir de uma concepção interdisciplinar do conhecimento. Isso aqui é que é, né, trabalhar de uma forma transversal, como foi pedido aqui no item. Trabalhar a partir dessa perspectiva interdisciplinar, ou seja, diálogo, né, vincular a aprendizagem com os interesses reais dos alunos, né, ou seja, temas transversais que vão fazer toda a diferença, não adianta a gente deixar de lado, ah, não vou tocar nesse assunto, né, porque não está aqui inserido dentro da disciplina, não. É trazer esses temas, temas reais que fazem parte da vida como um todo, trabalhar dentro dessa perspectiva interdisciplinar, né, fazendo ali transversal, né, ou seja, atravessando todos os conteúdos, tá bom, dentro do processo de ensino e aprendizagem. Isso aqui é o princípio da transversalidade. Então, seria aqui, com certeza, letra E, tá? Considerando que a avaliação realizada em sala de aula pode assumir diferentes funções, assinar a alternativa correta quanto à função formativa da avaliação. Então, nós tivemos aqui a questão 1 e 2 mais rápida, né, curta, objetiva. A questão 3, tivemos que parar um pouco para poder ler, reler novamente, que é o caso, se você estiver fazendo a prova, tá, você vai ler, vai reler a prova para você ter certeza, fazer a associação. Então, nós temos aqui uma mescla, né, em relação a essas questões. Agora vem mais um tópico importantíssimo, que é a avaliação. E a avaliação, os alunos, vocês estudaram, vocês sabem as funções, tá? Então, vamos prestar atenção aqui no que a banca busca em relação à informação do candidato para ver se ele entendeu de fato o que é a avaliação, que a avaliação é algo extremamente importante na vida do professor, né? E essa avaliação, ela deve estar de acordo com o que se espera hoje dos nossos documentos oficiais na atuação do profissional da educação, tá? Então, aqui está nada mais, nada menos, perguntando sobre a função da avaliação, ver se o aluno sabe de fato, tá bom? Esse aluno que vai entrar aí na rede, né? Vamos lá, função formativa da avaliação. Diferencia-se da avaliação diagnóstica por seu caráter qualitativo e por meio de um processo contínuo e comprometido com as aprendizagens do estudante. Interessante, né? Se você lê muito rápido, você pode cair no peguinha, né? Porque aqui fala sobre por meio de um processo contínuo, que é comprometido com o estudante, está certo, certíssimo. A função formativa, né? Qualitativo, sim, mas aqui nesse item, ela acabou desprezando a avaliação diagnóstica e não é esse o caso, né, gente? Isso aqui diferencia-se desse tipo de avaliação, porque essa faz isso, isso e aquilo. Sim, mas e a avaliação diagnóstica também? Ela pode trazer muitos benefícios, pode sim ser feita, inclusive, nesse aspecto qualitativo, né? Então, assim, não é desprezar uma para poder ressaltar a outra, não é esse o sentido, tá? Por isso que a letra A não seria a correta. Oferece informações ao professor e ao estudante que propiciam a regulação de suas ações em prol da aprendizagem. Isso é importante, a avaliação formativa faz sim, traz informações relevantes, importantes para o professor e também para o próprio aluno, propiciando sim a regulação, ou seja, está dando certo, ótimo, vamos prosseguir. Bom, nós temos esses e esses erros, ótimo, vamos parar, replanejar, recalcular a rota e vamos analisar e aplicar novas estratégias, né? Ela dá tempo, como é contínuo durante todo o tempo, ela dá tempo para poder ir regulando e melhorando e trazendo essa evolução, tá? Então, aqui, até o momento, a letra B está correta. Não se opõe à avaliação classificatória. Na verdade, se opõe bastante, né? A avaliação formativa é totalmente diferente daquela avaliação classificatória que nós chamamos de avaliação somativa. Então, quando fala assim, não se opõe, já deixa errado, tá? Seus objetivos são voltados ao dimensionamento dos resultados da aprendizagem dos estudantes obtidos após desenvolvimento dos conteúdos curriculares de forma a retomá-los posteriormente. Gente, na verdade, os objetivos aqui, eles não estão voltados para essa parte, tá bom? De resultados da aprendizagem dos estudantes de uma forma tão técnica e burocrática como seria ali na própria avaliação somativa, né? Então, aqui, esses objetivos, tá? Eles não estão de acordo com o que foi especificado aqui no item D, né? Dando mais ênfase à questão técnica, à questão burocrática. Inclusive, por exemplo, após o obtido desenvolvimento dos conteúdos curriculares, né? A avaliação envolve muito mais, é algo que vai além da atribuição de notas, né? De inúmeras notas, como colocam ali os autores. As informações coletadas por meio da avaliação formativa têm a finalidade de sustentar a aprovação e reprovação dos alunos, formando um conceito a respeito da aprendizagem dos estudantes. Isso aqui nada mais é do que quando fala aprovação e reprovação, né? E aí vamos sim fazer com isso o conceito da aprendizagem, se aluno é bom, se é ruim, isso aqui tudo é da avaliação classificatória somativa e não formativa, né? Então, realmente, aqui, dentro dos itens apresentados, o item B seria aqui o item correto, tá bom? Bom, agora vamos da LDB, tá? A LDB 9394, de 96, lá no artigo 23, dispõe que a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância irregular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, competência e outros critérios, ou por forma diversa de organização. Sempre que o interesse do processo de aprendizagem, assim, o recomendar, né? Aqui está exatamente como fala no artigo 23, né? A respeito dessa organização da nossa educação básica, nosso currículo. No que diz respeito à organização da educação básica por ciclos, é correto afirmar que os ciclos de aprendizagem, vamos lá. Então, o que que fala sobre os ciclos, né? Nós vamos lembrar, inclusive, que tem um vídeo aqui meu só disso, né? Tem um vídeo também sobre progressão automática e progressão continuada também, tem vídeo disso, que é justamente falando aqui mais detalhes, né? A respeito desse tipo de organização, vamos lá. Então, é correto afirmar que os ciclos, o que que eles acontecem aqui, né? O que que acontece com eles, perdão? São uma forma de organizar o trabalho pedagógico para favorecer aos estudantes a promoção automática ao longo do ensino fundamental, errado, tá? Para favorecer a promoção automática, deixa o item errado. Inclusive, por que que eu falo que a banca faz, traz elementos importantes a respeito de cobrar os conhecimentos pedagógicos de forma interdisciplinar e também trazer elementos importantes a respeito do cargo, né? Então, às vezes, assim, a gente fala, que eu falei isso no início, as características, o aluno não percebe resolvendo questões, ele não consegue, ele não vê isso, tá? Esse item é um item, né, que eu estou aqui esclarecendo para vocês de uma forma muito clara, por quê? Por muito tempo, os ciclos, eles foram determinados, assim, dentro do senso comum, tá? Então, ai, não, organização possível, ai, eu quero reprovar esse aluno. Não, mas aqui, né, adotamos organização possível. Então, aqui, ele não vai ser reprovado agora, ele vai ser reprovado mais tarde, porque ele tem esse tempo para conseguir adquirir as habilidades e competências necessárias para o ciclo, né, necessárias para o ciclo. E aí, muitos profissionais, até profissionais, até mais antigos, que estavam acostumados com a forma de trabalhar, né, de uma forma tradicional, antigamente, não concordaram. E esses profissionais ainda, ainda atuam, né, no nosso sistema de ensino e muitos discordam, tá? Não estou falando aqui o que é bom ou ruim, só estou explicando a situação e o que é o ciclo, né? O ciclo é para isso, é para dar tempo para o aluno atingir os objetivos, metas alcançadas para aquele determinado ciclo. Então, muitos profissionais, eles falam, ah, não, esse ciclo só veio só para poder passar todo mundo, inclusive aqui no ensino fundamental, né, promoção automática. Por isso que esse item está aqui, tá? Então, quando eu falo que ela faz isso, a banca e a ADS faz isso, é nesse sentido, né, às vezes a gente resolve as questões, e está certo também o aluno, né? Está ali estudando todo dia, resolvendo questões, e está ali tentando entender, e aí não para para fazer essa reflexão, né, e que, na verdade, essa reflexão que tem que fazer justamente, né, aqui, no caso, eu, para poder esclarecer para os alunos, né, para eles poderem ganhar mais tempo, né, estudando ali, no caso, vocês, tá? Mas só para esclarecer. Tem por finalidade viabilizar o fluxo dos estudantes no processo de escolarização, garantindo a redução da distorção e idade séria. Gente, o objetivo é reorganizar o tempo para ser um processo contínuo. O objetivo não é, ah, vamos reprovar ou aprovar mais, vamos aprovar de forma automática, vamos... Não, o objetivo, né, tanto é que é a organização, né, ali, né, do sistema através desse ciclo. Então, a organização vai trazer, né, através do ciclo, essa oportunidade, digamos assim, que, durante esse processo contínuo, o aluno tenha, ali, de acordo com o seu ritmo, né, o alcance das metas, habilidades, competências necessárias, tá? Então, não tem por finalidade essa aqui, no caso aqui, regular o fluxo escolar. Compreendem momentos formativos intercalados ao longo do ano letivo, horas de convivência na sala de aula, horas de convivência no campo, para aplicação dos conhecimentos escolares, tá? Os ciclos não é, aqui nesse caso, esse conceito, né, momentos formativos intercalados ao longo do processo de ensino. Não. Os ciclos, eles, justamente, eles são, ali, os ciclos dentro do sistema educacional como um todo, né, são formas de organização, né, dentro dessas formas que foram colocadas aqui, no sentido de, nesse caso, né, ser, ali, organizado um tempo para um que tem esse processo contínuo. Então, não é, ali, momento formativo intercalado. Pressupõe tempos e espaços especiais para o trabalho pedagógico, ficando sob a responsabilidade da escola, definindo intervalos de tempo de duração de cada ciclo, tá? Gente, quando fala assim, pressupõe tempos e espaços especiais, né, quando fala pressupõe, tudo bem, pode ser, ali, não está confirmando, conceituando o que é isso, né, mas quando pressupõe, também, a gente vai lembrar que, bom, na verdade, o ciclo, ele foi feito para isso, tá? E não nesse caso aqui que foi colocado. E quando fala, também, ficando sobre a responsabilidade da escola, né, na verdade, é o sistema de ensino, né, que vai definir. E a escola, ela vai, sim, trabalhar de acordo com as normas do seu sistema de ensino, tá bom? Então, aqui, também, é algo, né, que cada sistema de ensino tem, ali, as suas regras. De repente, tem, sim, um sistema que pode definir, que cada escola pode fazer, mas aqui não tem como generalizar, tá? São uma forma de reorganizar o tempo e o espaço escolar. Ah, gente, aí sim, né, forma de reorganizar o tempo e o espaço escolar, bem como a prática pedagógica é um processo contínuo, sim, respeitando a diversidade e os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, que é isso, né, os ciclos têm essa característica, é este, exatamente, o conceito dos ciclos. E aí, sim, é este o conceito, você concordando ou não, né, querendo ou não, é isso, né, que você precisa entender aqui, no caso, para concursos, tá bom? Bom, agora, PPP, hein, projeto político pedagógico deve ser construído coletivamente pelos atores escolares. Nesse movimento de construção, a escola deve elaborar um plano de ação no qual explicitará objetivamente como pretende alcançar os próprios objetivos e resolver as questões apresentadas a partir do diagnóstico de sua realidade, né? Nada mais é do que todo o procedimento, a essência do nosso PPP. Acerca desse tema, é correto afirmar que a definição de objetivos no plano de ação tem a função de expressar, pronto, né? Então, aqui está falando sobre a parte do plano de ação, né, dentro aqui da construção do nosso PPP, né, e qual que é o objetivo, né, em relação à definição desses objetivos dentro do plano de ação, né? Tem a função de expressar o quê? Expressar, ó, preste atenção, As atividades e os procedimentos exequíveis propostos para o alcance de uma meta Aqui no caso, né, quando a gente fala algo mais operacional, né, exequível, ou seja, o que vai ser executado, procedimentos, atividades específicas, isso aqui a gente já parte, né, para outro tipo de planejamento, né, que vai, inclusive, vai naquela aula que eu expliquei para vocês, plano, projeto, programa, planejamento, né? Então, assim, o planejamento da sala de aula, o plano de aula é algo bem operacional, ali vão ter as atividades, né, ali de uma forma contínua. Aí nós temos o plano de ensino, o plano de aula vai ser um detalhamento desse plano de ensino, tá? E aí nós temos o plano global, então, assim, aqui quando fala bem de uma forma operacional, né, não seria aqui, no caso, a função de expressar isso, tá? A área de abrangência, quantidade do efeito, período previsto para alcançar certo resultado, tá? Também, dentro, né, do plano de ação do PPP, aqui a função desse objetivo não é expressar a área de abrangência, quantidade dentro do que é esperado, tá? Aqui dentro, né, dessa situação, não. A forma de acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico da escola como um todo, também não. Os resultados esperados como desenvolvimento do projeto ou da ação e as ações que possibilitarão o alcance das finalidades da escola. vocês vão ver, por exemplo, o item B, D, né, que no caso seria justamente, é, que vai mostrar os resultados esperados, né, que vão variar de acordo com o desenvolvimento da ação, né, ou seja, o que foi previsto. Então, o único item que foi colocado dessa forma, né, ali de uma forma, é, dentro de uma linha, né, ali de execução, de uma execução, é, correta, né, não, é, uma execução real, e não uma execução ideal, né, que muita gente coloca ali só para constar. Então, o item D, justamente, vai mostrar para a gente, justamente, os objetivos, né, para que que são esses objetivos aqui do plano de ação. Os objetivos é, assim, mostrar esses resultados, esses resultados que são esperados com o desenvolvimento ali, né, das atividades do projeto, né, ou da ação. Aqui, no caso, exatamente, letra D, que vai explicitar. Os outros itens falam, justamente, de ações mais operacionais, e essas ações operacionais, elas vão estar, ali, diluídas, digamos assim, né, dentro dos próximos passos, né, após a definição, aqui, do que nós temos no PPP, tá bom? Então, por isso que o item D seria o item correto, tá? O artigo 14 da nossa LDB estabelece que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme, assim, os seguintes princípios, né, olha só, participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP, né, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Inclusive, esse artigo 14 está ali em forma de esquema para vocês nas nossas redes sociais, ele sempre sai, porque é sempre muito cobrado, tá bom? E é importante você acompanhar também a gente nas nossas redes, né? No que se refere à participação dos profissionais da educação, na elaboração do PPP na escola, é correto afirmar que cabe aos professores, né? Então, nós temos lá o que é incumbência ali dos nossos professores, tá bom? Em relação aqui à elaboração do PPP, né? Em relação à elaboração do PPP e também como um todo, né? O que é incumbência aqui do professor. Aí aqui está falando que cabe ao professor, tá? E aí muito aluno vai confundir com o estabelecimento de ensino. Então, por isso que aqui o item está cobrando justamente, né? O que cabe aos nossos professores. Então, vamos lá. O que que cabe aos nossos professores? Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. Isso aqui sim. E é exatamente assim que está, né? Na nossa legislação, né? O professor precisa sim participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. Está corretíssimo sim, tá? Inclusive, lá no artigo 13, é o primeiro, tá bom? O primeiro item. Gerir os recursos financeiros da instituição. Gente, o professor, ele que vai administrar o dinheiro da instituição? Não, né? Tem nem como essa estar de acordo, né? Cumprir com as diretrizes estabelecidas pela direção da escola no projeto pedagógico da escola. Primeiro também que as diretrizes, elas são estabelecidas, no caso do PPP, de uma forma participativa, né? Todo mundo vai participar e elaborar. Então, assim, foi elaborada, estabelecida pela única direção, né? Da escola dentro do projeto pedagógico. Já deixa o item errado também, porque nós vamos lembrar da participação. E aqui o artigo 14 vai falar justamente sobre essa gestão democrática, né? Então, o item C também não tem como. Cuidar, por um lado, da aprendizagem dos alunos e a direção da escola. Por outro lado, os aspectos administrativos e financeiros da instituição. Errado por quê? Aqui está separando bem, né? Você toma conta disso e eu tomo conta disso, né? E aí, como que faz essa questão democrática, participativa, que os nossos documentos oficiais pregam a todo momento, né? Então, aqui, quando fala em separar, também deixa o item errado, né? Notificar o conselho tutelar do município. Gente, na verdade, o professor, ele não vai notificar o conselho tutelar. Ele vai fazer, sim, o seu registro, né? Vai informar e aí, sim, a instituição é que vai fazer essa notificação ao conselho. E não necessariamente o professor, aqui, né? Especificamente o professor. Então, por isso que a letra A aqui estaria totalmente de acordo, mas é assim também que está lá, né? Na nossa legislação, no artigo 13, para vocês conferirem depois, tá bom? Vamos para a oitava aqui, né? A trajetória do atendimento dos estudantes com necessidades educacionais especiais é marcada pela luta em busca da garantia do direito de todos a estarem na escola. Esse direito deverá extrapolar a demanda do acesso na direção das demandas relacionadas ao fluxo desses estudantes no ambiente escolar garantindo-lhes condições reais, né? Complementares ou suplementares, né? Para os nossos alunos. Ao currículo para o desenvolvimento pessoal e para as aprendizagens equivalentes aos demais estudantes. Nesse sentido, a oferta da nossa educação especial deverá contemplar o quê, né, gente? Então, aqui está falando sobre a nossa educação especial. E aí, qual aqui dos itens estaria de acordo com a nossa legislação e o que prega, né, de fato nessa questão da trajetória dos nossos estudantes, né, da educação especial e que é de extremamente é muito importante, relevante o professor que vai entrar na rede, né, saber entender bem, né, ali esta causa, né? Por isso que a banca também trouxe aqui elementos importantes, né, em relação a julgar aqui para ver se o aluno entende, tá bom? Letra A. A constituição de turmas especiais em cada escola. Então, preste atenção aqui que nesse sentido a oferta de educação especial deverá contemplar. Gente, quando a gente fala bem assim a constituição de turmas especiais em cada escola, a gente já está aqui segregando, né, sem nem saber qual seria ali a especificidade, negando até mesmo o acesso a esses alunos. Então, aqui já desse início você já vai descartar e vai lembrar da nossa aula também, né, que nós fizemos de educação especial em que eu trouxe ali uma figura, né, segregação, integração, inclusão. E a nossa LDB vai trazer vários elementos, tá, dentro da questão inclusiva, né, as escolas precisam incluir. Então, nós vamos lembrar aqui a ideia não é cada vez mais já fazer turmas especiais. Não. É proporcionar o atendimento, né, na rede regular de ensino, que é isso que você precisa entender, né. Então, a prioridade é integrar esse aluno ali, né, integrar no sentido de dar acesso, né, a prioridade para a rede regular de ensino. Mas, claro, a legislação não é negligente ao ponto de o aluno, ele tem ali um comprometimento muito grande, ele não consegue acompanhar a rede regular de ensino, aí sim, esse aluno vai ser colocado, sim, dentro da classe especial ou também, né, na própria escola especial. E aí vai depender de cada caso. Mas, a regra geral é que se tem essa inclusão, que esses alunos entrem, né, dentro da rede regular de ensino. Então, quando o item já começa, assim, construção de classes especiais, esse é o objetivo da educação especial, você já vai descartar, tá? Porque você vai lembrar dessa essência que eu estou falando. Bom, o encaminhamento dos estudantes que não cabem nas determinações de homogeneidade para classes e escolas especiais. Olha só, né, todo mundo tem que ser igual, né, determinação homogênea, né, todo mundo tem que ser igual. E aí vamos encaminhar esses estudantes que não cabem aqui dentro, né, do que nós esperamos como ser ou não normal. Totalmente errado também, tá? Então, quando você já tem essa essência do que eu acabei de explicar, você já vai descartar ali na hora quando você vê um item que vai estar discriminando mesmo, né, tirando ali o acesso desses nossos alunos. Bom, a escolha do currículo, métodos, recursos e organizações específicos para atender as necessidades dos estudantes. A garantia da terminalidade específica para aqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Em virtude de suas deficiências, a garantia da aceleração de estudos aos estudantes superdotados para a conclusão do programa escolar. Isso aqui é exatamente o que está lá no nosso artigo 59 que nós estudamos, tá? Aqui está correto, sim, em relação à educação especial deverá contemplar. Bom, fazer sim um currículo específico para aquele aluno de acordo com a sua necessidade e a sua demanda. Trazer, sim, a terminalidade específica para aquele estudante, né, que não vai avançar mais. Então, já passou por uma banca ali, né, no caso, banca no sentido, estou falando banca no sentido de vários profissionais que vão fazer a avaliação e vão concordar que aqui ele não avança mais. Então, vamos dar sim um diploma, antecipar esse diploma do ensino fundamental, consultando ali aonde ele parou, na terminalidade específica, com as suas habilidades, competências, tudo o que ele tem, e assim como também com superdotados, né, já estão muito acelerados, também já vai antecipar, não vai ficar ali aquele aluno só para cumprir por conta de currículo. Então, a educação especial, ela vai sim, né, trabalhar e se preocupar com esses aspectos como foi colocado aqui no item C, tá? A constituição de turmas homogêneas, também, gente, errado, né, para favorecer a dinamização das atividades, totalmente errado, né, respeitar a diversidade, né, sim, trazer essa questão de que nem todo mundo é igual, claro, cada um tem a sua especificidade, sua demanda, sua experiência, cada aluno é único, então, constituir turmas homogêneas deixa o item já errado. Um currículo que prioriza a instrução básica, centrado no aprendizado de noções de língua portuguesa e matemática, e no desenvolvimento de habilidades manuais e treino de habilidade, higiene, alimentação de comportamentos sociais. Na verdade, prioriza a instrução deste item errado, tá? Porque o currículo, ele vai ser adaptado de acordo com a especificidade do educando. Então, aqui, não tem essa priorização nisso, 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 não, vai ser, sim, de acordo com o currículo adaptado para aquele estudante. Igual, né, aqui na letra C e também igual, né, que consta na nossa própria legislação, tá bom? Ao advento da lei 9394, trouxe o panorama e as diretrizes do que hoje é a educação nacional, quase 20 anos depois da sua promulgação. Deve-se ter o entendimento de que a lei maior da educação deste país redesenhou níveis e modalidades, currículos, programas, políticas públicas, financiamento e formação, remuneração de profissionais de educação, enfim, também chamada lei de Darcy Ribeiro, redesenhou o fazer educacional brasileiro, né, que é a nossa LDB. Um grande avanço para a nossa educação com toda certeza. No que se refere à relação entre a nossa LDB e a avaliação da aprendizagem como instrumento para a melhoria da qualidade do ensino assinar a alternativa correta. Interessante, né? Você está falando aqui sobre como deve ser a avaliação no nosso sistema educacional e nós já sabemos, né, ali no caso, contínua com, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos quantitativos, não, né, gente? Quantidade, resultados, números é o que importa, não. É aspectos qualitativos sobre os quantitativos, né, aqui a letra A, ela inverteu, por isso que está errado, né? Possibilidade de desaceleração de estudos, desaceleração de estudos, não, é possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar, não é desaceleração, não, tá? Errado. Impossibilidade de avanço nos cursos e séries mediante verificação da aprendizagem. Impossibilidade não, né, gente? É sim uma possibilidade para se ter esse avanço. Possibilidade de aproveitamento de estudos concluídos com êxito, exatamente, isso aqui consta sim na nossa LDB, né, essa possibilidade de sim aproveitar esses estudos concluídos com êxito. Obrigatoriedade de estudos de recuperação exclusivamente, paralelo, exclusivamente, deixo o item errado, paralelos ao período letivo do educando, né, Então, com certeza aqui letra D, né, dentro dos itens que foram colocados, né, aqui seria letra D, inclusive de acordo com a nossa LDB lá no artigo 24, tá? A psicologia histórico-cultural faz parte dos pressupostos teóricos que fundamentam o currículo e movimento de educação básica do Distrito Federal. Em relação à psicologia histórico-cultural, é correto afirmar que a aprendizagem, bom, de acordo com a psicologia histórico-cultural, é porque ela é uma base de vários currículos do nosso sistema educacional como um todo, tá? Inclusive também aqui, né, referência dentro do currículo e movimento, que vai trazer essa questão da interação, né, aprendizagem, que vai sim acontecer de acordo com o desenvolvimento do sujeito, através dessa interação e essa participação cada vez mais fundamental, que vai aparecer em vários documentos oficiais nossos, a participação, protagonismo, né, dentro da nossa BNCC, por exemplo, então, assim, é muito importante a gente poder ressaltar também aqui a base, né, dos nossos currículos, dos nossos sistemas daqui de ensino. Bom, então é correto afirmar que dentro, né, em relação à psicologia histórico-cultural, ela vai ocorrer, ocorre quando o indivíduo encontra-se em um estado de prontidão física e intelectual adequado para assimilar novos conhecimentos. Não, estado de prontidão física, né, intelectual, não, ela vai ocorrer através dessas interações, como colocou o Vygotsky, né, e o sucesso escolar decorrem, o X já coloca assim, é correto afirmar que a aprendizagem, ah, tá, e o sucesso escolar decorrem de fatores da vivência do aluno fora do contexto da intervenção de ensino. Fora do contexto de intervenção do ensino, deixa o item errado, né, gente, aqui dentro dessa questão sucesso escolar vão decorrer aprendizagem, fatores de vivência, mas que seja fora do período, não, envolve toda a vivência, toda a interação, tá, então essa questão de fora do contexto deixa errado. Decorre das interações de estudantes com o mundo, com seus pares, objetos, linguagem, e com os professores em um ambiente favorável à humanização, exatamente essa essência aqui, né, da psicologia histórico-cultural, né, essa aprendizagem vai ocorrer sim através dessas interações e é como um todo, né, então não vai restringir, como restringiu aqui o item C, né, como um todo, interações estudantes com o mundo, seus pares, objetos, linguagem, professor, e esse ambiente precisa estar favorável, com certeza a letra C. Decorre prioritariamente dos processos orgânicos do indivíduo, prioritariamente dos processos orgânicos, né, deixa o item errado, porque vai ocorrer prioritariamente por forma da interação. Ocorre por meio de contingências, surgimentos ao acaso, estímulos e respostas dos organismos, né, não, não vai ocorrer por meio de contingências, surgimento ao acaso, estímulo, resposta, que vai lembrar inclusive o behaviorismo, né, não, vai ocorrer por meio da interação. Então, aqui seria com certeza letra C para vocês, tá bom? Gente, eu vou deixar aqui o gabarito, tá, porque essas questões aqui a gente conseguiu ver bem estópicos relevantes, né, como a banca cobra, a gente viu também que a forma como a banca cobra, né, justamente que nós estamos estudando, então vale a pena parar, analisar, refletir, ter atenção, porque você vai sim conseguir resolver as questões, tá? Então, preste muita atenção, muita calma também no dia da prova, porque isso impacta demais no resultado, você pode errar questões relativamente fáceis por conta dessa questão do emocional, então você também precisa já ir se acalmando, né, até chegar o dia da prova, fazendo essa relação, se o que você está estudando está de acordo com exatamente o que o edital está pedindo, ou você está estudando para outro concurso e vai aproveitar para esse, né, você viu aqui que ela vai cobrar sim a parte também de pedagogia empresarial, não coloquei aqui, tá, as questões de pedagogia empresarial, mas eu falei no início, vocês viram que ela vai focar bastante se o cargo for, né, dentro desse sentido, então vale a pena prestar atenção nisso também, vale a pena também, como eu falei, né, mais uma revisão aqui, né, de tudo que eu falei da banca, resolver questões, é, CESP, as de múltipla escolha, resolva todas, tá, Quadrox também, múltipla escolha, né, é, FGV e FCC, tá, também, Banca Amiosque também entra aqui no, dentro desse contexto, e a VUNESP depende, né, do cargo, como eu falei, então vamos resolvendo muitas questões, terminou as daliadas, passa sim para as outras bancas, essas que eu mencionei, como prioridade, porque você precisa fazer questões, né, o principal é resolver muitas questões sempre para poder conseguir fixar os conteúdos, tá, gente, siga a gente aqui nas redes sociais, Fabiana Firmino, Pedagogia para Concurso, obrigada por mais uma quinta-feira, vocês estarem aqui, para mim, é fundamental, é, muito gratificante poder ter vocês aqui comigo, viu, agradeço demais a audiência, agradeço demais quem deixou o like, tá, quem compartilhou, quem está inscrito aqui nos dois, tanto Fabiana Firmino, como Pedagogia para Concurso, agradeço demais vocês, tá, quem quiser aí, ó, deixa a hashtag, dá um print aqui, marca a gente lá nas redes sociais para eu repostar mais tarde, hoje quinta-feira, agradeço demais o carinho, e nos vemos terça-feira, às 19 horas, tá bom? Boa noite. Boa noite.